O presidente usou uma ameaça à Zona Franca de Manaus para atingir o senador Eduardo Braga e o senador Omar, incomodado com a postura de ambos na CPI que investiga a atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia. Vejam, essa conduta do presidente demonstra duas coisas. Primeiro, que ele está apavorado com o que pode ser o resultado dessa investigação. E segundo, que ele não tem compromisso com os interesses maiores do povo do Amazonas. Ora, quando o presidente ameaça a Zona Franca, ele não atinge o senador Eduardo e o senador Omar. Ele atinge os empregos de milhares de amazonenses e de manauaras. Ele atinge os negócios que fazem investimentos na cidade de Manaus. Ele atinge a receita do estado do Amazonas, que é o que paga saúde, educação, o que compra cesta básica para enfrentar a fome nesse período de pandemia e de cheia. Ora, o presidente precisa parar de destilar ódio e cuidar de comprar vacina, porque é isso que o povo brasileiro espera dele.